Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui, mano, para trazer mais uma gameplay, mano Porém, é de um jogo novo, beleza? Como vocês viram no título aí, PUBG Lite, mano O jogo é lançamento, beleza? Lançamento, vocês vão ver aqui, é lançamento, beleza? E eu quero falar um pouco do jogo para vocês antes da gameplay começar Então, não passe o vídeo, escute bem, mano, que são coisas importantíssimas, beleza? PUBG, mano, se você tem um PC um pouco mais fraco, ele vai rodar, beleza? Porque ele está rodando em muito, muito, muitos PCs mais fracos, no caso Porque ele está bem otimizado, ele está bem mais leve, entendeu? E os gráficos continuam de alta qualidade, mano, os gráficos estão incríveis Eu não imaginei que seria isso, mas, tipo, realmente eu me surpreendi O jogo está muito top, sem contar, mano, que... É de graça, né, meu parceiro? Você não paga para jogar, mano, não paga Você quer coisa melhor do que isso, mano? Lança um jogo top desse, além de tudo, você não paga nada Você não paga nada, você simplesmente clica no link, que eu vou deixar na descrição Clica no link, faz seu cadastro e baixa o jogo Simples, simples Você não paga, mano Então, essa é a novidade mais importante que eu tenho para vocês, beleza? Então, mano, se você escutou até aqui, você já está por dentro do assunto, beleza? Eu vou mostrar um pouco da gameplay, porque eu joguei Eu gosto muito de PUBG Eu sou apaixonado, mano Battle Royale, muito top mesmo, entendeu? Então, eu joguei bastante, mano Eu e os meus amigos, entendeu? Se você quiser jogar comigo, me adiciona Baixe aí e me adiciona Eu vou deixar o meu nick aqui na tela para vocês me adicionarem, beleza? Para vocês pesquisarem e me adicionar E tipo assim, eu joguei, vou mostrar para vocês o que eu joguei E achei, tipo, top demais Top demais A melhor coisa que aconteceu foi isso, mano Lançar um PUBG Lite, mano Muito top E de graça Lembrando, de graça E de graça Porque, velho, é só pegar, entrar no site e baixar Então, se você quer também jogar, mano Você quer fazer parte, mano Faz o seguinte Os links vão estar na descrição O link de cadastro E o link para você fazer o download do jogo, beleza? Então, entre aí, mano Faz seu cadastro rapidinho, beleza? Nesse link aqui de baixo E faz o download Que o link do download também vai estar na descrição Pode crer? Então, fique com o vídeo aí, mano E aproveite bem E veja como o jogo está incrível, beleza? Tamo junto É nóis E só vamos O jogo está leve Está leve, mano Olha isso aí, mano Cento e quarenta Cento e cinquenta FPS Que isso? Que isso, mano? Que isso? Que isso? Que isso? Vamos cair aqui nos containers Aqui, ó Pra ver de qual é Pra ver se a gente toma uma surra logo de início Porque aqui É o lugar onde cai mais gente, mano O lugar onde cai mais pessoas Vamos ver aqui, ó Vamos descer Voar Nossa, zoara Noventa e oito pessoas On-line On-line Beleza? Oba Estou aqui no PUBG Entrei aqui rapidinho Pra fazer uma gameplayzinha aqui Tá ligado? Tô ligado Enquanto vocês não entram aí Estou gravando uma gameplayzinha aqui Pra Pra galera Pra mostrar como é que o jogo está, mano O jogo não está de brincadeira não, parceiro Cai aqui nos containers Cai aqui nos containers, mano Vambora 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 A gente pode jogar fora Isso aqui é pra SMG Eita, tem um cara aqui, mano Eita, cara O cara tá bem aqui, velho Foi pra vala Foi pra vala, mano Pensando o que, mano? Tô escutando você, parceiro Eu tô te escutando Tô te escutando, mano Olha lá Tem mais um cara lá, mano Mais um cara ali em cima, ali Tomara que eu não morra pra ele Cadê ele, mano? Deixa eu ver aqui, ó Olha ele lá Pegando daqui de cima, mano Tá com sniper? Não Nossa, o negócio aqui é ruim de mirar, hein, mano Treme muito? Não, é porque eu tô perto do negócio Vai, bota a cara Bota a cara, bota a cara Bota a cara Foi pra vala Falei que não caiu ninguém no container Mas já achei dois, mano Vou pegar o carrinho aqui, Jerry Snow E vou partir na missão, mano Tem um carinha aqui Tem um carinha aqui Não vou pular do carro Igual aquele de eu fiz Beleza Foi pra vala, Jerry Snow Foi pra vala Foi pra vala Me ensinou direitinho, Jerry Snow Sabe o que é engraçado? Que não fica fumacinha no loot, velho Aí a gente fica se matando Ó, tem outro carinha vindo ali, mano Esse aqui vai de SLR Pra comemorar, hein Pra comemorar, hein Matou Nossa senhora Essa arma é muito deliciosa O gás Eu tô viajando Pegou você? Oi? Pegou você? O gás? Aham Pegou, mano Eu tô viajando aqui Matando os outros e viajando Vou tentar pegar o carro pra ir embora, mano Senão você já sabe, né? Senão é morte e tchau O bom é que é o primeiro, mano Aí não tira tanto Tá ligado? Ah, mano Ah, não Agora te manda Sobe, 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 sobe Não consegui entrar aqui, mano Nossa, velho Quase que eu pulo do carro e me mato de novo, você acredita? Mano, aí não dá, né, parceiro A pior coisa que acontece é isso Quando você pula do carro em movimento e morre, mano Mano, fala pra nós aí Tô colocando aqui, sapecando aqui Eita, mano, o carro parou em cima de mim, que isso? Achei Achei, mas ele correu Eita, mano, ele vai pegar jeep Só um minuto Eita, mano, tô tomando Tô tomando, não sei de onde Tô tomando, tô tomando, jeep Não tô vendo o cara Tomou na cara Tenta invadir não, parceiro Eita, mano Eita, mano Eita, mano, tô tomando Eita, mano, tô tomando Eita, mano, tô tomando Tiroteiro Tiroteiro, tá rolando solto, gr Eita, mano Achei, também tá Rabando aí Quando eu começo a acabar O bagulho tá louco Ficou um cara aqui, mano Eita, cara, de você Uhum Vem tranquilo Eita, caramba É um cara de sniping Tô te falando, viado Tô falando pra você Se você não tá acreditando Caraca, mano, que tensão, velho Eita, mano, tô tomando Eita, mano, tô tomando gás Ah, não Ah, não, agora eu te mato Como é que o bagulho tá ficando tenso agora Agora tá muito tenso Tem um cara aqui, mano Eu acho Matei, 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 matei Véio, eu tô com cinco bandagens Matei o cara que tava malocado aqui Tá com nenhum kit daqui lá Nenhum kit, nenhum kit Matei o cara ali Entrei no gás pra ver se ele tinha E não tinha Perdi mais vida ainda As bandagens dá pra recuperar o tanto certo E tô com dois guaranás Guarana não é energia Sim, o tempo todo Eita, mano, o cara tá aqui Nossa É campo aberto, mano, você acredita? Eita, mano, o cara tá aqui Batei mais um Agora Achei o outro Matei mais um Eita, mano, o cara tá aqui Achei, acho que tu choza, mano Eu vou gravar a fumaça lá. Só tem que vir mais um Já era pra mim, mano Morri pro gás É, ele me acertou um tiro Aí eu fiquei com pouquíssima vida, o gás foi e me pegou Desgrama, mano E eu quase matei ele porque ele jogou paradinha de fumaça lá E ficou se coisando lá Caraca, mas matei 12, foi GG Bom, galera, então vocês viram aí, mano Vocês viram que o jogo realmente tá incrível Vocês viram que eu não menti, beleza? Vocês viram que eu não menti Então, galera, é o seguinte Se você quer jogar, mano, comigo Ou quer jogar com seus amigos Tanto faz, beleza? Ou quer só se divertir, jogar sozinho Também, tanto faz Clique nos links que vão estar na descrição, beleza? Clique nos links aí, mano Que você vai conseguir fazer o download E baixar o jogo, beleza? E, lembrando, de graça De graça, você não vai pagar nada, beleza? E faz o teste aí, mano Porque, na moral, deve rodar no seu PC Deve rodar no seu PC porque tá muito leve O jogo tá muito leve Parece um jogo de celular Porém, um gráfico incrível, né? Um gráfico incrível que nem parece Eu pensei que seria Eu pensei que esse jogo seria, tipo 30 GB Mas não, é muito leve Muito leve mesmo Porque o gráfico tá top Então, baixa aí, mano Baixa aí E jogue Se divirta, beleza? Não esqueça de me adicionar, beleza? Me adicione aí E se você curtiu, mano Deixa o like Compartilha esse vídeo Pra algum amigo, beleza? Que ainda não sabe Que o PUBG já tá de graça Compartilha esse vídeo Pra algum amigo seu, mano Pra ele também baixar Pra jogar junto com você também Beleza? E é isso aí, manos Conto com todos vocês Tamo junto É nóis E até a próxima Tchau